Vamos orar? Posso colocar de pé, por favor? Oremos, Senhor Deus, nosso eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos com a igreja do Senhor aqui neste bairro de Rio de Janeiro, onde estamos, ó Deus, alegre, porque a tua igreja completa mais um ano de existência neste bairro, e como igreja do Senhor estamos aqui para me prestar este culto de gratidão, este culto, ó Deus, de reconhecimento que é o Senhor que esteve à frente da tua igreja todo este tempo, estamos aqui, ó Deus, alegre, porque sabemos que esta igreja nasceu primeiro no coração do Senhor, e o Senhor usou os servos e servas tuas, ó Deus, para estar fazendo neste local a tua igreja, movida pelo teu Espírito Santo, e é por isso que estamos aqui gratos ao Senhor por mais um ano de vida esta igreja. Agora te peço que o Senhor esteja em receber este culto, que o Senhor possa estar, ó Deus, atento às nossas petições, esteja atento aos louvores que ao Senhor estaremos lituando, ó Senhor, receba este culto com um cheiro suave, e que as vidas que adentrarem aqui neste lugar possam ser abençoadas pelo Senhor. Que a tua igreja seja o Deus, agraciada pelas tuas bênçãos, que hoje haja salvação aqui neste lugar, e que esta igreja continue sendo uma bênção em tuas mãos, aqui neste bairro, usando as nossas vidas, que nós possamos ser vasto do Senhor a teu serviço. Fique conosco, oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Eu vou estar passando a palavra a irmã Cátia, que vai dar sequência ao nosso culto. Os irmãos estão com o programa, irmãs? Tem uma leitura logo no início. Vamos ficar em pé então, irmãs? Vamos ler. Uma leitura de vários textos, 1ª Crônica 16, 8, Salmo 96, 4, 1ª Crônica 16, 9, Salmo 96, 4. Então, eu tive aqui esse último. Tem a parte do dirigente que eu vou ler, todos, e os irmãos estão de forma bem bonita, bom que está no boletim, que nós podemos ler em uma única voz. Vamos lá? Vem graças ao Senhor, amem pelo Seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Porque o Senhor é grande, bendito de novo, louvor. Cantem para Ele, louvem-o, contem todos os seus atos maravilhosos. Porque grande é o Senhor, bendito de novo, louvor. Vamos repetir esse porque grande é o Senhor? Com certeza pode ficar mais bonito. Porque grande é o Senhor, bendito de novo, louvor. Ainda em pé nós estaremos cantando o cantico do hino 506 do HCC, que tem sido o hino oficial aqui do mês, o aniversário da igreja. Obrigado. 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 Obrigado.